Olha, uma jovem identificada como Amanda Souza foi baleada dentro de uma casa na região do bairro Floresta, na cidade de Piripirim. Vixe, Marinho, o que foi que houve lá? Correspondente Vitor Candela tem mais detalhes. Ô, Vitor, por que que balearam essa moça? Dá um recado aí, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Eis a questão, né? Esse fato aconteceu aí já na noite dessa quarta-feira, né? Foi uma notícia que pegou toda de surpresa. E a gente observa aí, né? Mais uma moça, uma jovem, né? Se envolvendo com esse mundo que a gente já se conhece bem, de acordo com as informações. Mas vamos lá às informações aqui que chegaram até a nossa equipe de reportagem. Essa moça, Amanda Souza, ela foi baleada enquanto estava dentro da sua residência. Segundo informações, ela se encontrava no bairro Floresta, não foi precisado a rua. Mas segundo informações da polícia, dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, aonde entraram dentro da sua residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Mas ela ainda foi encontrada com vida, viu, Beto? Segundo informações, o serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado. Ela conseguiu ainda chegar ao Hospital Regional Chagas Rodrigues com vida. A polícia militar também esteve no local colhendo mais informações. A gente também tentou apurar qual foi o calibre, né? Também de precisão, deflagrado no local, mas não houve pistas. Segundo informações, depois que esses dois homens fizeram essa tentativa de homicídio, eles se evadiram para o local, na verdade, aí, sem ninguém saber. Mas hoje pela manhã, nós recebemos informações sobre essa moça, que ela está na UTI, aonde ela não sente, não está sentindo as pernas, e tem suspeita também dela, que ela possa ficar paraplégica. Olha que situação. Também tem informações extras, também, oficial, é que segundo informações do local, a gente também apurou com a polícia, para trazer mais informações detalhadas, né? É que essa moça é o local, suspeita, tem também um ponto, né? Uma boca de fumo, ainda não se sabe, mas essas foram as informações preliminares. E aí, até o momento, a polícia civil, ela também está levantando outras investigações para tentar chegar nos autores ou no autor dessa tentativa de homicídio. Mas está aí, Beto, mais uma mulher, cada dia que passa, mulheres se envolvendo nesse mundo, do submundo do crime, né? Eu volto com você, Beto. Tá bom, então, muito obrigado aí, ô Vitor, pelas informações. Coitada, rapaz, a mulher pode ficar, né? Paraplégica. Seus movimentos aí, atacada. A mulher é tão jovem ainda, muita coisa para viver. Rapaz, por isso que eu digo, cuidado, se afaste de bandidagem. O negócio está de dor, ninguém sabe o que foi que aconteceu aí, de fato, né? Vamos aguardar aí, vamos torcer para que ela possa sair dessa. Rapaz, o negócio está feio demais em todo o Piauí, velho. Todo o Piauí. Está lá, tem uma mancha do crime, tem sangue, tem bala, droga, dinheiro do crime, proveniente do crime. A escolha é uma ação muito grande. A escolha é uma mancha do crime, tem bala, droga, 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 Obrigado.